Oi cara de fuinha, minha criaturinha linda, tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa. Hoje tem resenha da mais nova coleção da Impala, A Cor da Sua Moda. Gente, ela tá aqui e tá linda. São 10 vidrinhos, então prepara-se porque a resenha tá boa. Se inscreve nesse canal e... partiu! Só vamos! A coleção A Cor da Sua Moda faz parte da linha regular dos esmaltes da Impala. Não é uma coleção que entra e um tempo depois some das lojas. Não, gente. Vai ficar aí por um bom tempo, pra sempre, né? Porque ela faz parte da linha regular, dando continuidade nos esmaltes tradicionais que já tem com 10 novas cores lindas. Todos os esmaltes são cremosos e as tonalidades fazem parte da paleta de cores Outono e Inverno 2021. São tons mais crus, tons clássicos, lindos, né? Não aquelas cores saturadas, vibrantes ao extremo, né? E eu falei, Outono e Inverno, tempinho de frio, aquelas cores mais aconchegantes, né? Eu só sei que a linha tá linda, maravilhosa. Já vai comentando aí qual a sua cor favorita dessa coleção, porque o negócio tá bonita. Vibrações. Esse lindo aqui, gente, é um rosa pastel neon. Maravilhoso, né? É uma das cores mais vibrantes dessa coleção, mas não é aquele vibrante neon que você enxerga de longe, né? É um rosa lindo, bem chiclete. Duas camadas dele. A unha fica perfeitamente esmaltada. E nem precisa aplicar um perolado cintilante antes, porque ele fica bem fechadinho e maravilhoso. Lindo, né? Dádiva! Lavanda neon é uma das minhas cores favoritas dessa coleção, a cor da sua moda. Porque, gente, quem não ama esmalte lilás, né? Lavanda, roxinha, coisa mais linda. E aqui também foram duas camadas perfeitas. Unhas bem cobertas, sem nenhum defeito, nenhuma mancha. E o bom desses esmaltes é que a secagem deles estão bem rápida, viu? Sem contar o brilho também, né? Maravilhoso. Flutua! Eu tô apaixonada nos nomes desses esmaltes, gente, porque remete a cor. Você vê a cor e o nome vem na cabeça na hora. Ai, que lindo! Aqui nós temos um verdimenta pastel, mais uma tonalidade pastel muito fofa. Esse tom, gente, é perfeitinho, né? Eu apliquei três camadas dele, mas fique calma, porque não fica com aspecto grosso. Parece aquele negócio emborrachado, né? Parece que tem um monte de camada na unha. Ao contrário, fica incrivelmente lindo, tá? Perfeitinho. Olha isso, gente, uma delicadeza. Eu não tenho nem palavras pra expressar essa coisa mais linda aqui na unha. Laguna. Azul acinzentado. Gente, eu tô assim, boba! Que azul é esse? Azul diferente, azul lindo. Duas camadas, ótima pigmentação. Tão vendo? Cobre a unha perfeitamente. O que eu tô, assim, impressionada também é o brilho. Nem apliquei o extra brilho, gente, por cima. Esse brilho todo é só do esmalte. Maravilhoso demais. Você usaria esse azul? Abrigo. Roxo escuro acinzentado. Que roxo, hein, gente? Caramba! Olha que a paleta de cores dessa coleção tá muito divina. Duas camadas também. Pigmentação bem forte. Se brincar, gente, dá pra aplicar até uma camada dele, tá? Dependendo aí de como você faz a esmaltação, vai ficar lindo. Ih, que chique, hein? Cor muito chique. Xodó! Mas realmente, é um xodózinho demais, gente, esse esmalte. Também apliquei duas camadinhas dele. A tonalidade dele é um rosa pastel queimado, tá? Muito lindo, né? Lembra até um malva, uma coisa assim. Gente, mas é um xodózinho mesmo. Que gracinha esse esmalte. Tonalidadezinha bem diferenciada, né? Gostaram dessa cor? Que nota vocês dão pra esse xodó, gente? Muito fofo, né? Ai, que gracinha! Mantra! Mais um azul lindo. Um azul mais frio, né? Coisa assim, muito bonitinha, gente. Que azul é esse? Ele é bem paleta, outono e inverno mesmo, né? Esse tipo de azul. Duas camadas também, perfeitas, maravilhosas. O bom, gente, é que aqui não deu bolinha. Não ficou manchado, não ficou com defeito, nem buraco, nem nada, né? Tudo muito maravilhoso. Nossa, que azul é esse, hein? Menina! Aconchego bege quente. Eu colocaria ele também como um nude, né? Um nude bege, uma coisa assim. Também foram duas camadas dele. Não se engane com esse nude, com esse bege, né? A gente define desse jeito, porque não fica manchado, tá? Por ter essa tonalidade. Duas camadas bem aplicadas, bonitinhas. E que clássico, né, gente? Uma cor muito clássica, que combina com tudo. Oliva. Não preciso nem dizer que cor é essa, né, gente? O nome do esmalte define ele. Verde oliva. Gente, que incrível. Também dá pra colocar ele como um verde militar, né? É uma cor que tá super em alta, né? A galera vem usando pra caramba esse tipo de verde. E, gente, fica magnífico demais. Na unha, que isso? Muito lindo esse verde. Terra molhada, vermelho queimado, um tom terroso, né? Até mesmo lembra quando cai a chuva e molha aquela terra vermelha. Aqui no DF tem muito assim, né? A terra batida, o chão vermelho. Fica desse jeito, gente. Cara, eu tô muito, tô muito boba com a paleta de cores, com os nomes. Tudo assim, com o diz perfeito, certinho, né? Cada um dessas lindezas aqui. Tô apaixonada. E eu escolhi, pra minha esmaltação, essas cinco tonalidades aqui. Fiz um degradê bem bonitinho. Começando com um pink, um lavanda, esse verde e menta, o azul acinzentado e um roxinho. Gente, adorei essa esmaltação, mas eu quero muito saber de vocês aí qual nota vocês dão pra essa coleção de 0 a 10. E aquela pergunta que eu amo fazer pra vocês. Qual foi a sua cor favorita ou quais foram as cores favoritas? Eu montei a minha paletinha de cores, escolhi cinco tonalidades e fiz essas unhas multicoloridas, né? Uma de cada cor. Eu tô apaixonada nesses tons. Mas aí, e você? Se você fosse fazer uma unha multicolorida desse jeito, quais seriam as cinco cores que você usaria dessa coleção nova? Conta aí, porque eu estou de olho em tudo. Vocês pensam que não? Tô olhando, tô, viu? Hum! Mais alguma dúvida com relação a essa coleção? Pergunta aí nos comentários que eu vou responder vocês, tá certo? Em Pala, sua linda, parabéns por essa coleção. Ela tá fantástica. É aquele negócio, né, gente? O bolso não aguenta. E aí, a Pala faz uma coleção na United, né? Que tem um monte de esmalte. Aí vem uma coleção dessa. Como é que a gente fica? Né? O bolso faz... Conta aí, gente. Mal sai uma coleção, entra outra. Mas o que a gente faz? Adquire, né? Porque ter vidrinhos nunca é demais. Ah, gente, eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau! Beijo pra vocês!